Segundo estudo da ABF, o mercado de saúde, beleza e bem-estar apresentou maior crescimento em faturamento em 2017, onde cresceu entre 12,1% e 13,4%. O Brasil ocupa o terceiro lugar no mercado de beleza mundial, atrás apenas dos Estados Unidos e China, com um faturamento médio de R$ 8,2 bilhões por ano, onde os serviços mais procurados são manicure e pedicure, design de sobrancelha e cabelo, como o que oferece o LeSan Espadas Unhas e comenta a proprietária Viviane. Nós oferecemos serviços de embelezamento do olhar, como design de sobrancelha, extensão de cílios e micropigmentação, fazemos alongamentos de unha e aí com várias técnicas e também temos depilação no nosso espaço. Quando se padroniza um modo de atendê-lo, a possibilidade do colaborador perder tempo com atividades desnecessárias reduz muito. Assim relata a designer Andressa do LeSan Espadas Unhas. Eu sou a estrutura do LeSan Espadas Unhas, especializada em alongamento de unha, e treino todas as manicures para que tenha um atendimento padronizado. Já não é mais novidade que o bom atendimento é responsável por grande parte da satisfação e da fidelização dos clientes. É por isso que ter uma equipe bem treinada para fazer esse trabalho com simpatia, educação e sempre buscando resolver o problema dos consumidores é fundamental para o sucesso do negócio. O conceito do nosso espaço é atender todas as clientes de forma padronizada. Então temos uma new designer que treina toda a equipe para que todas as clientes saiam satisfeitas e felizes do nosso espaço. Todos os nossos materiais são descartáveis, a gente acredita que o melhor padrão de atendimento seja o conforto e excelência no atendimento e o que a gente tem de diferencial são nossas poltronas de massagem. Conheça mais os nossos trabalhos acessando as mídias sociais arroba o LeSan Espadas Unhas.